Você tem uma obra de reforma, você tem uma obra de expansão e falaram pra você que o Steel Frame não pode misturar com outros materiais porque senão dá M, dá M braba, dá M feia. E agora, isso é verdade ou mentira? Se você tem essa dúvida, se você não sabe, gruda em mim. Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Com mais de 100 milhões de contratos espalhados por todo o Brasil, eu vou te dizer o que você pode e o que você não pode fazer com o Steel Frame e o que dá M de verdade e o que não dá M de verdade. O aço que a gente trabalha no perfil de Steel Frame é um aço galvanizado. O aço galvanizado é revestido com zinco e o zinco é um material um pouco chatinho. Ele tem reações químicas com alguns tipos de material, tipo cimento. Quando você coloca o zinco com o cimento, ele tem uma reação química e ele acaba se sacrificando, ele acaba corroendo em pró do aço. Por isso que você não pode misturar o aço com o cimento diretamente. Mas como é que você faz quando você tem esse contato entre o cimento, que tem cimento no chão, tem cimento no contrapiso, tem cimento na placa cimentícia? Como é que você faz? Você bota uma proteção. Quando a gente fala no piso, a gente trabalha com o quê? Manta asfáltica, aquela enrolinha, sabia? Que vai aquele prateado de um lado. Ou então com banda acústica, que é aquela banda de neoprene fofinha. Quando a gente tem, por exemplo, com placa cimentícia. Você ficou preocupado agora? Ficou preocupado. Toda vez que você bota a placa cimentícia, com o que a gente tem que trabalhar? Que muita gente acha que não precisa. Membrana de vapor. Aquela membrana, papel, plástico, aquela membrana diferente. Aquela membrana que deixa a umidade sair, mas não deixa o vapor entrar. Você tem que sempre trabalhar com essa membrana. E aí a membrana faz o papel de ter essa proteção com relação à água. Mas também ajuda a proteger o nosso perfil, é ele não enferrujar. Isso é muito importante. Além disso, o que mais? Nosso aço também pode dar reação química com inox. Pois é, se você trabalhar com inox, ele pode ter reação química também. E depois de um tempo ele começar a corroer. Mas, fora esses dois que eu lembro de cabeça agora, são outros poucos materiais. Tem uma tabelinha, se você olhar na norma lá do aço, que tem as reações químicas que o que você pode e não pode misturar. Depois eu vou procurar ela pra você. Ah, ele é na madeira. Posso botar o steel frame com madeira? Pode, pode trabalhar steel frame com madeira. Inclusive tem um cara, o Sávio, da Bonanza. É uma empresa lá no Nordeste. Ele já fez obras lindas de steel frame com madeira, que eu adoro. Ele trabalha com steel frame também, você pode procurar ele no Google. E além dele, lá no Sul, tem muita gente lá no Sul que constrói steel frame com madeira e não dá nenhum tipo de problema. O único cuidado que você tem que tomar muito grande e ter consciência é o quê? Materiais trabalham de maneira diferente. Ponto final. O aço leve trabalha de uma maneira. O aço pesado trabalha de outra maneira. O concreto trabalha de outra maneira. A madeira trabalha de outra maneira. Então, sempre que você tiver um encontro entre um material e o outro, você tem que trabalhar sem sombra de dúvidas e não pode esquecer disso nunca com juntas de dilatação. Juntas de dilatação garantem que o meu sistema trabalha de uma maneira de um lado e o outro sistema trabalha de uma outra maneira do outro lado e não dá problema. Ai, Helena, eu odeio juntas. Estraga o meu projeto. Cara, desculpa, mas você tem que assumir que tem junta. Tem muito arquiteto bobo que fala, ai, eu não gosto de juntas. Os meus projetos não têm juntas. Pois é, o seu projeto vai trincar. Então, você tem que ficar de olho nisso e você tem que entender. Precisa de junta. Todo sistema precisa de junta. Concreto precisa de junta. Aço precisa de junta. Madeira precisa de junta. Tudo precisa de junta. Existem materiais que trabalham mais ou menos termicamente, mas todos eles trabalham. Existe o trabalho térmico evidente, o trabalho de movimentação sobre carregamento. Existe o trabalho. Estruturas foram feitas para se movimentar. Quando as nós nos movimentam, muitas vezes elas trincam, fissuram e até caem. Então, você tem que ter essa ciência. Você tem que assumir que existe junta. Outra coisa que você tem que assumir também, que cara, esses vídeos estão muito bacanas. Se você está curtindo o conteúdo do canal, o que você tem que assumir é que você vai entrar para o meu grupo de WhatsApp nesse momento, clicando aqui embaixo no link, para receber novidades, conteúdos. Eu vou avisar quando chegar vídeo novo. Conteúdo de blog, lá no Instagram, no Facebook. Inclusive, vai poder falar lá comigo de vez em quando. E outra coisa que você vai fazer também é se inscrever no canal agora, nesse momento, se você não está inscrito. Ou então, se você já está inscrito, dá aquele joiazinho bacana. Então, grande beijo para você. Tchau, tchau. E até a próxima.